Cortaram até o racismo. É, cara, o Brasil que não... Cara, eu não sei, cara, o Brasil nunca foi um país conhecido por ser um país racista, né? E hoje o Brasil virou um país racista. Tipo, dos últimos anos pra cá o Brasil do nada virou um país racista. E eu não consigo... Claro, eu não sou preto, né, irmão? Eu não sou preto e tal. Mas a questão é que, tipo assim, cara, do lugar que eu vim, todo mundo era pobre, irmão. Era preto, era branco, todo mundo era igual, todo mundo era um monte de bosta, tá ligado? Não, mas hoje o Brasil virou um país racista. Hoje os problemas raciais do Brasil... Existe racista no Brasil? É óbvio que existe, cara. Existe gente idiota no mundo inteiro, cara. Existe nazista, existe um monte de gente ruim no mundo inteiro, cara. Tá ligado? Porra, só que os caras pegam ali... E vocês viram essas paradas, né, cara? Esse tempo mostrou... Não sei se vocês viram a mina, aquela mina que fez uma sinalização de virtude forte, né? Deixa eu pegar aqui pra vocês a foto, como é que é. Revistaram o cabelo dela. Não sei se vocês lembram disso, cara, dessa imagem. Vocês lembram dessa imagem? Dessa mulher aqui? Vocês lembram dessa mulher? Ela postou essa foto dentro do avião. Pô, ela... Gerou uma comoção nacional, né, irmão? Gerou uma comoção nacional. Vocês lembram disso? Vocês lembram disso aqui? Porque o Brasil... Novamente, o Brasil passou a ser um país racista. Do nada, assim, do nada. Não sei, cara. Eu não sei. Ali no Discord, cara, tem um monte de gente que é preta, tá ligado? E eu converso... Galera, o que vocês veem do racismo? Eu converso... Cara, é um assunto recorrente no nosso Discord. É um assunto recorrente no nosso Discord. E aí, cara? O que que tu sente? O que que tu vê? E, cara, não sei, cara. Eu não sei se a galera que tá ali é beised demais. Eu não sei qual é que é a diferença. Mas essa mina tirou uma foto ali toda triste dentro de um avião. Meu Deus, galera. Acabaram de revistar meu cabelo, né? E, cara, eu olhei essa porra e pensei... Pô, é uma... Tipo, me parece um absurdo alguém revistar o cabelo de alguém. Assim como seria um absurdo alguém querer revistar a minha barba, né? Mas tem um lança-míssel aqui dentro, entendeu? Até porque quando tu vai no aeroporto... Todo mundo que já pegou um avião, que já foi no aeroporto aí... Tu passa por um scan, cara. Tu passa por um raio-x, tá ligado? Então, na real, maluco, não precisa revistar teu cabelo. Tu já passou por um raio-x, irmão. Eles já te escanearam de cima a baixo. Tá ligado? Se tu tiver com um plug no cu, eles vão ver o bagulho. Sacou qual é que era? E aí, o que acontece? Cara, gerou uma comoção na internet, cara. A esquerda ficou com a parede uterina latejante. Todo mundo começou a fazer vídeo. Todo mundo começou a fazer vídeo. É um absurdo. Esse é o aeroporto. Essa é a companhia aérea. Boicotem a Goa, a Latam. Sei lá quem é que era das companhias aéreas ali e tudo mais. E aí, a companhia aérea veio e falou... Cara... Não aconteceu nada disso, pessoal. Nós temos as câmeras. Tudo é filmado nos aeroportos. Tudo é filmado. A mina passou direto pela... Não teve revista nenhuma. Ela passou direto. Ela foi e tudo mais. Só que você tá entendendo que a esquerda embuiu na cabeça da galera que tu precisa ser uma vítima profissional. Tá ligado? E o grande problema... Não lembro da que eu escutei isso, mas uma pessoa comentou o seguinte... Que no momento que tu escolhe ser uma vítima, você acaba sendo o seu próprio opressor. Sacou qual é que era? A pessoa escolhe ser uma vítima. Eu escolhi ser uma vítima. Eu preciso... Eu preciso de likes. Eu preciso que as redes sociais alimentem o meu ego. Alimentem a minha vida. Entendeu? E aí o cara vai lá e cria um não problema e passa... Tá ligado? E passa a fazer essa... Cloud... Essa parada de... Cloud to Cloud Communication, né? Palhaço pra palhaço conversando. Então, tipo assim... E muitas vezes funciona. Porque a gente tá falando agora aqui no caso de um aeroporto. Num caso onde tinha câmeras. Tinha câmeras. Cara, tu... Fora do aeroporto, dentro do aeroporto, tem câmera em todos os lugares, né? Por uma questão de segurança. Agora, pensa o seguinte. E se isso acontecesse num ambiente onde não tem câmera? E se isso acontecesse na padaria na esquina da tua casa? Onde uma pessoa falasse assim... Cara, fui lá comprar e a pessoa riu de mim. Fui lá comprar e a pessoa falou isso de mim. A gente tá dando um poder muito grande. E eu acho que a liberdade de expressão tem que ser... Livre, obviamente, né? Mas a gente tá pegando não problemas. E botando um foco muito grande e ecoando aquilo, né? Num echo chamber, né? Ecoando aquilo de uma forma... E essas... E isso aqui sim foi uma fake news. Só que essa pessoa provavelmente... Provavelmente ela não foi presa. Provavelmente ela não respondeu nenhum processo. Provavelmente ela não aconteceu nada com ela. Mas dependendo se a tua cor fosse diferente, se a tua filiação política fosse diferente, dependendo das coisas, dependendo da lente que está olhando o caso, poderia ser algo muito diferente. Nós temos exemplos dentro do Brasil hoje, onde homens, principalmente, a mulher falou que eu xinguei ela, então ela botou um processo em mim, perdi minha casa, perdi minha família, perdi meus filhos. Tipo assim, sabe? As leis... Tá faltando... Tá faltando voltar a tal da isonomia perante a lei. Tá faltando voltar isso. Entendeu? Eu acho um caso de racismo absurdo. Claro que racismo é um absurdo. E as pessoas que cometem racismo têm que ser julgadas dentro da lei e cumprir a pena que for e acabou a história. Ponto final. Só que o grande problema é, não, mas veja bem, calma lá, entenda, peraí, entenda, entenda como o racismo pode ser bom, entenda como a morte de 100 mil pessoas no Rio Grande do Sul pode ser bom, entenda como não ser... Tudo parece que tem uma... Tudo parece que tem uma mão invisível ali, sabe? Às vezes aumentando uma coisa que não existe ou diminuindo algo que é muito importante. Entendeu? E aí a gente tem que ver de quem são os interesses de aumentar um caso desses ou diminuir um caso diferente. Entendeu? Então, tipo, eu acho que é uma coisa que a gente precisa prestar muito atenção nas redes sociais, nas fake news, nessas coisaradas todas aí. E também, cara, parar de dar bola pra não problemas. A gente precisa parar de dar bola pra não problemas. Ao meu ver, é só isso que a gente tem que seguir. Vamos focar em problemas que a gente consegue resolver. Vamos focar em problemas reais, em problemas de verdade. E depois a gente começa a ter problemas como a Suécia, tá ligado? Como a Suíça, como aí países nórdicos aí, tá ligado? Depois a gente vê isso aí, entendeu? Depois a gente vê isso aí.